Pede aos músicos pra tocarem, porque o bicho vai pegar. Gravão! Estou na caixa! Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Presentinho meu pra vocês Puxa, que legal! Olhando pra você E as emoções se repetindo A música tá muito boa, tá maravilhosa E a paz com a vida e o que ela me traz Na fé que me faz, sou otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu me vi Se chorei ou se sorri O importante é que no sonho eu me vi Que prazer é que eu não sei Que prazer é que eu não sei